Prolenses Lá César Ei o Prolenses, dá-lhe Can I really dropir a이가 nesse caminho, Só conversar com você, Inspector me Lengvidal No matter what they try to stop me man, I cannot change my way I cannot change my way You cannot change my fate, Like the hills one ogen me 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 O lady told me he liked Hy owners I'll handle falsehoods My blood due to the suffering Se inscreva no nosso canal e não se inscreva no canal. Eu acredito que ninguém pode me impedir Não importa o que eu tento me I cannot change my way I cannot change my way You cannot change my faith Like the hills, you na in me one way You na in me one way O lady tomi emma jagam hoon Na un fano sa yu kosa ole da Hagen datesta na maranin Nagi tipei ta ta Jagalas One time A gente lida, a gente lida, a gente lida Face